Galera que se liga no canal JFMotos Galera eu vou trazer um resumozinho aqui programado sobre O que já foi feito aqui nessa moto, certo? Na Suzuki GSX-R 750 Ano 1996 Então galera, a parte da instalação dela tava um pouco meio bagunçada Mas a gente conseguiu aí colocar pra funcionar certinho A luz de presença da lanterra traseira, né? Quando a pisa no freio agora tá acendendo normal, não tava antes Só acendia quando pisava no freio A lanterna, a luz de presença pra ficar ligada Quando a moto tá ligada não tava, né? Então a gente já desenrolou aqui E o que acontece, galera? Também o painel não acendia, já foi resolvida a questão do painel E agora galera, agora tá pronta aqui A moto tá pronta, certo? Agora também, outra coisa que a gente já desenrolou aqui Que foi o freio que deu muito trabalho pra dar continuidade no freio, né? E agora o que falta mesmo, galera? É só fechar a moto e entregar pro cliente, sabe? Que agora tá toda filezinha E outra coisa que eu queria mostrar aqui a vocês, galera É que eu não poderia deixar passar Era justamente esse sistema aqui, ó Que eu não tenho, não tenho, né? Muito contato com esse sistema, mas Eu já baixei o manual dele na internet Do FuelTech FT250, que é o modelo desse aqui Então eu baixei o manual Baixei o manual E tava dando uma olhada Ele faz muita coisa, galera Eu vou só tá mostrando aqui a vocês Que ele foi instalado nessa moto, né? Então aqui com um sistema desse aqui Você controla tudo Você controla avanço de ignição Ângulo de abertura da Do TPS Da borboleta, certo? A quantidade que o bico vai abrir Mais ou menos Pra mais ou pra menos Quantidade de injeção de combustível Tudo, galera Temperatura do motor Rotação Corte de giro Então você consegue tudo por esse módulo Certo? Por esse sistemazinho aqui do FuelTech Por quê? Porque na injeção comum Ela já vem pré-ajustada de fábrica Então você não tem como fazer isso Mexer na... Você só tem um padrão Um padrão de fábrica, né? Você não tem como alterar nada A não ser Talvez o avanço de ignição Em algum sistema dá pra alterar, né? Mas Outra coisa não dá Como um corte de giro e tal Já vem programado E aqui não Aqui você tem total domínio Eu vou estar ligando aqui A ignição da moto Pra gente pelo menos dar uma olhadinha aqui Como funciona Aqui, ó Tem que pressionar pra cima e girar Ela liga normal Beleza? Aí aqui, ó Aqui ela já nos dá TPS desligado Porque tá em zero aqui, ó Se eu girar lá a maneta do... Se eu girar aqui a maneta aqui, ó Ele vai... É... Mostrar lá que eu tô girando lá, ó Ó Deixa eu voltar lá na... Deixa eu voltar lá no... 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 Deixa eu ver TPS Vamos ver se eu acho que é o TPS, galera É o TPS aqui, ó Vou mexer lá, ó Tá vendo, ó Então aqui dá pra você fazer a leitura, né? Porque se ele pular De 32 pra 37 Aí você já sabe que tem uma falha, né? Então Dá pra você fazer de boa aqui É... Diagnóstico na moto Caso a moto tá falhando Você vem aí no TPS Foi a medição, né? Se ela tá subindo de zero A 100 É... Ó, abertura do bico Aqui tá zero, né? Porque a moto tá desligada Mas tá abertura pra máximo Então ele tá jogando o máximo de combustível lá Né? Então dá pra você Pressão de... De... De óleo Pressão de... De bomba Mostra tudo aqui, galera Muito bom mesmo esse... Esse... FuelTech Eu gostei mesmo Então dá pra você por ele mesmo Você já consegue É... Diagnosticar várias coisas na moto Então isso aqui é um... Uma mão na roda, né? É como se fosse o scanner A gente tem o scanner aqui Né? Não temos a atualização pra Suzuki Porque a gente nunca imagina Que vai pegar uma moto dessa aqui Né? Mas é bom ter A gente só tem a atualização pra Honda E pra Yamaha Mas o que eu tava vendo aqui, ó É... Que ele serve Pra você que tem o costume De mexer em scanner de moto Seja ele da... Da moto de água Ou da multi-scan Você vai conseguir fazer A mesma função que ele faz Você vai conseguir fazer Com esse sistemazinho aqui da FuelTech Ainda é melhor, né? E você também pode ser relacionado pra ele salvar de 1 a 2, 3 tipos de mapa, entendeu? Porque ele vai se ajustando Então quando ele chega no limite de memória aqui, ele vai parar de armazenar mais, né? Porque ele já chegou na memória Então todo aquele dado que ele absorveu durante o momento que ele tava salvando Ele armazena numa pasta, certo? Você pode conectar Você pode conectar o computador E você vê todos os mapas E você pode escolher o mapa que você vai usar Que melhor saia da Coca-Mota Então eu gostei demais disso aqui Outra coisa interessante aqui, galera É... Que eu tava com medo Era dessa ventoinha aqui, ó Essa ventoinha aqui, o que acontece? É... Eu como não tinha experiência nessa moto Tive que dar uma lida no manual do serviço, né? Pra poder entender como ela funciona Todo inglês, tive que dar uma traduzida Mas pra quem tem o Google Tradutor, né? Fui no Google, traduzi as páginas que eu precisava E dei uma olhada nisso aqui Eu tava preocupado com a ventoinha pra não fundir o motor da moto Então o que acontece? Você ligou a moto É... Não se preocupe se a ventoinha não estiver girando aqui logo de início, entendeu? Porque ela precisa atingir 100 graus Celsius Pra poder a ventoinha, o termostato, liberar É... A passagem de... Do arrefecimento líquido, né? E a ventoinha começar a girar, beleza? Então ela só atua depois de 100 graus Celsius Então não precisa se preocupar com isso aqui Se você... É... Vê que ela não tá pegando de início Espera a moto aquecer bastante É... Que ela vai disparar Se tiver bom, até mostrado, beleza? Então aqui eu vim aqui Liguei aqui, certo? Liguei aqui e fui olhar A questão do... A questão do... Da temperatura do motor, certo? Aqui, ó Você controla o tempo de injeção, ó A apertura do bico Você pode botar pra mais ou pra menos É... A pressão do óleo A pressão do combustível TPS A rotação No caso aqui tá desligada Mas o corte de giro O último corte de giro foi com 13.557 RPM Entendeu? Que a moto comum corta com 8, 9 mil, né? Então ela começa o corte de giro dela com 14 mil Esse corte de giro aqui foi... Foi reduzido pra 13 O último corte dela foi com 13 mil Então aqui, ó Tem muita coisa aqui, ó Temperatura do motor Tá com 85 graus Celsius Então... O máximo é 104 Quando der 104 aqui A ventoinha lá vai disparar, certo? Pra resfriar o motor Então é isso aí, galera Muito bom mesmo esse sistema FuelTech aqui Muito bom Lembrando que você pode botar Injeção numa moto carburada Com esse sistema aqui Você pode pegar uma moto carburada E comprar todos os sensores E instalar a injeção na carburada Com esse sistema aí Já testei aqui É... A bateria Pra saber se tava carregando Como ela é um sistema trifásico Sai três fios amarelos lá de baixo Né? Sistema trifásico Já testei as três fases Tem que dar acima de 60 volts As três fases Então o que acontece? É... Tá carregando bacana Quando assim você liga a moto Um pouquinho que você acelerar Como ela é trifásica Ela já chega em 14 Não precisa nem esgoelar a moto Valeu? Então é isso aí, galera Então, galera Voltamos aí com a resolução final aí Da GSX É... 750 1996 Certo? Então Foi feito aí todo o trabalho De revisão nela, galera Foi trocado o enrolamento, certo? Roda traseira Roda dianteira É... Revisada a fiação Parte de iluminação Lanterna traseira Sem funcionar Agora tá de boa Certo? Pisou ali no freio Tá respondendo de boa E é isso aí, galera Parte de iluminação Toda perfeita Parte de painel Também funcionando bacana Música de iluminação Luz alta e luz baixa Beleza, galera? Só tá aí, galera Piscando direitinho aqui Música de iluminação Música de iluminação Puxou de bola agora Só precisando lavar agora Lavar Lavar e entregar para o dono Valeu galera É isso aí Vamos continuar aí na luta Crescendo cada dia mais E é isso aí galera Enfrentar os desafios Porque pra mim é novidade galera Mas põe à prova o nosso conhecimento E a gente aprende coisas novas né Mexendo com a moto que você nunca Mexeu Fiação nova Mas o princípio são os mesmos Então basta botar a cabeça para posicionar Tudo dá certo Beleza Agora é só lavar a moto segunda-feira E entregar para o cliente Vê o Willi que ele vai ficar satisfeito com o resultado aí Da moto dele Valeu galera Então Nos ajuda aí nessa batalha também aí Não esquece de deixar o like Curta o nosso vídeo aí para o YouTube Notificar vocês E também recomendar esse vídeo aí para outras pessoas Valeu galera É nóis GSX-R750 Ano 1996 Revisada E pronta para entrega Galera O EOTEC aqui trabalhando de boa Curta o EOTEC aqui galera Já configurei as configurações padrões dele aqui Tá de boa Mas a salienta da moto aí Tá de primeira aí galera Então é isso É só Lavar e entregar a máquina O combustível tá se acabando ali galera A luz tá piscando Luz dos combustíveis Tá muito pouco já Eu já testei muito essa moto Mas vamos ouvir o ronco dela pela última vez né É isso aí galera André Silva, JFMoto Tamo junto